16 de outubro é celebrado o Dia Mundial da Alimentação. Essa comemoração é celebrada em mais de 150 países, como uma reflexão sobre as questões relativas à nutrição e à alimentação. E a EMATER desenvolve em todo o Estado ações para promover a inclusão social produtiva das famílias, visando o bem-estar, a qualidade na alimentação e a geração de renda. Nós vamos acompanhar na reportagem um pouco desse trabalho realizado com as famílias do meio rural. Promover a inclusão social e produtiva das famílias do meio rural, proporcionando o acesso de todos aos meios de produção, organização e comercialização de alimentos, buscando a geração de renda e qualidade de vida. Este é um dos compromissos da EMATER ao desenvolver ações de assistência técnica e extensão rural e social no Rio Grande do Sul. O Dia Mundial da Alimentação, celebrado no dia 16 de outubro, reforça a reflexão sobre os cuidados com a saúde e a qualidade da alimentação. No Rio Grande do Sul, de 14 a 20 de outubro, é comemorada a Semana da Alimentação, na intenção de estimular o debate através do tema Segurança Alimentar pela Vida Saudável e contra a Fome e a Miséria. O tema deste ano, do Dia Mundial da Alimentação e todas essas comemorações e reflexões que falam da alimentação saudável e também contra a fome e a miséria, vem ao encontro de todo o trabalho que há décadas, as CARE e MATER, trabalha nos municípios. Principalmente nos municípios da nossa região de Frederico Westphalen, onde nos 42 municípios estamos desenvolvendo uma campanha regional produz o seu alimento e colhe a saúde, para justamente levar essas reflexões dos hábitos de produção, de consumo e também os hábitos de compra da população, porque tudo isso impacta na saúde regional, também impacta na renda, no desenvolvimento local e regional. E uma alimentação saudável voltada para todas essas questões de segurança e soberania alimentar, num momento em que temos que pensar como está o acesso aos alimentos, a qualidade, a quantidade. Então, esse é o nosso trabalho em toda a região, em todo o Estado, quando dialogamos com as famílias, orientamos para uma produção de uma agricultura limpa, para justamente poder proporcionar também para os mercados institucionais uma alimentação de qualidade para os alunos das nossas escolas, bem como toda a população que também frequenta as nossas feiras de agricultores. E, é claro, a mesa de cada cidadão, levando essa história de vida também dos nossos agricultores, porque em cada município, em cada família, encontramos histórias de superação por terem adotado hábitos saudáveis na hora de produzir os alimentos, na hora de consumir. E uma grande dádiva para nós termos essas famílias agricultoras que colocam esse alimento na nossa mesa dessa forma tão consciente para que consigamos fazer essa reconexão do urbano com o rural, valorizando cada agricultor, cada família, cada alimento e também a nossa saúde. Na região norte do Estado, ações como a Campanha Regional Produza Seu Alimento e Colha Saúde, que estimulam a produção de subsistência para promover a segurança e soberania alimentar e influenciar na melhoria dos hábitos alimentares de consumo e na qualidade de vida, estão transformando as vidas de muitas famílias. Inspiradas nessas iniciativas, os municípios estão apostando em projetos como esse que incentiva a produção de alimentos naturais e mais saudáveis para promover a qualidade de vida das famílias. A IMATER vem desenvolvendo muitas ações na questão de segurança alimentar, focando sempre a questão de produção para o autoconsumo, dessa importância, e na qualidade dos alimentos, claro. Nos últimos anos, além de todas as ações que estão voltadas, que se vêm desenvolvendo, se sentiu a necessidade de fomentar ainda mais estas ações e pensamos então num projeto que viesse a fomentar a produção de subsistência nas famílias. Nós tínhamos então famílias de baixa renda que necessitavam de recursos para a implantação de hortas e pomares domésticos. Foi então que buscamos a parceria do CRAS para que pudéssemos atender essas famílias. No ano de 2015, nós conseguimos implantar 100 novos pomares no município, então beneficiando essas famílias, e no ano de 2018 e 2019, nós já conseguimos 100 novas hortas. Importante dizer que existia também uma preocupação da geração de se criar alternativas de renda através do excedente de produção. E nós temos hoje então, como já falado, os mercados institucionais e algumas dessas famílias comercializando. Nós temos produtos de qualidades que estão sendo fornecidos para merenda escolar, cerca de 20 produtos que vêm da agricultura familiar e algumas dessas famílias onde foram implantadas as hortas e os pomares que estão comercializando, estão atendendo nossas crianças no município. Importante dizer que são ações aparentemente muito simples, pequenas ações que estão trazendo resultados significativos para nossas famílias. A parceria entre as entidades é o que impulsiona essas ações e contribuem para o desenvolvimento social dos municípios. Esse projeto está dando um bom resultado, onde as famílias estão adquirindo alimentos de qualidade e estão tendo um bom aproveitamento, na verdade. E a gente faz uma parceria com a Emater, onde a gente usa os recursos que vêm para o Cras, do Bolsa Família, e onde estão trabalhando em parceria Emater e Cras, onde as técnicas nossas fazem o acompanhamento deste projeto, juntamente com o Neve e a Carme, que trabalham na Emater. O resultado obtido é ver a satisfação e a melhoria da qualidade de vida das famílias envolvidas. Na verdade, a gente morava na cidade e acabamos vindo para cá. E a partir do momento que chegamos aqui, com o projeto, a gente entrou no projeto da Emater, Cras, e assim foi, a nossa vida mudou totalmente, a nossa vida se transformou. A gente tem o antes e o depois, que dá para se dizer que hoje é uma nova vida, a nossa família aqui, temos o salário mensal, dá para se dizer, sobre a questão que a gente vende para a alimentação escolar, e coisa que a Emater ajudou ali para a gente entrar no projeto, deu incentivo e tal. Então, hoje está mudada a nossa história e a outra. E assim, nós fizemos uma conta, que a Emater ensinou a gente a somar, fazer a conta dos produtos que a gente não precisa mais comprar hoje, que a gente produz aqui na terra e tal. Então, é uma soma bem significativa, que já isso sobra para a gente, e coisa, até a casa, tivemos a construção da casa nova, compramos uma moto já também, e o sonho é conseguir cada vez mais, com a ajuda da Emater ali, Cras e coisa, e a gente vai conseguindo cada vez mais. O que chega ao fim do mês, isso aí é sagrado o saláriozinho da gente, não precisa deixar da lavoura da gente para ir para a firma, o que faz é aplicar tudo em cima da terra mesmo da gente. Além da melhoria da qualidade da alimentação, esse projeto tornou-se uma alternativa de geração de renda para muitas famílias, que estão comercializando a produção excedente em feiras e para o mercado institucional. Aqui no município de Gramado dos Loureiros, em função dessa política pública municipal que foi criada, que foi essas hortas para o público do Bolsa Família, acabou gerando também a possibilidade de comercialização desse excedente produzido dentro dessas famílias rurais. E com essa possibilidade criada, então, o município conseguiu articular a criação ou a inclusão junto ao PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, que é o fornecimento para as escolas. Então, essas famílias acabam também tendo a possibilidade de comercializar o excedente para essas duas instituições. O PAA acaba tendo uma importância muito grande dentro do município, porque ele, ao mesmo tempo que ele beneficia famílias com o fornecimento de alimentos de qualidade produzido dentro da agricultura familiar, ele possibilita a garantia de comercialização para as famílias que vendem, então, para o PAA. Por isso que ele acaba, dentro do nosso município, tendo 52 famílias beneficiadas recebendo essas bolsas e 16 famílias que acabam comercializando e vendendo, então, para o PAA. Em colaboração com esse programa da Prefeitura, dessa política pública municipal, então, foi criada a primeira feira municipal de sementes crioulas. Pensando justamente nisso, de fornecer sementes de qualidade, sementes crioulas, que as famílias vão poder ter e permitir que isso se propague durante vários anos e que tenham cada vez mais acesso à alimentação de qualidade produzido dentro da sua propriedade. Quem apostou na produção de alimentos como atividade econômica está contente, colhendo bons resultados com a geração de renda o ano todo, mas especialmente pela qualidade de vida das famílias. E hoje é um local pequeno aqui, mas nós estamos com duas famílias que trabalhamos só com isso, em vários produtos. Como você vê aqui, nós temos uma estufa de pepino, a gente diversifica bastante coisa, mas temos plantado fora, a gente planta também bastante tomate, repolho, couve, brócolis, bastante coisas assim, porque o local é pequeno e o pessoal quer de tudo. Então a gente não luta só com uma cultura. E é uma demanda, eu colho aqui um dia antes, pego tudo fresquinho, outro dia estou lá na feira, o pessoal está lá, todos esperando. Então a gente comercializa na feira, no colégio municipal e estadual, e também nesses comércios, mercados e mercados. E a gente vende também bastante aqui na propriedade mesmo, pessoas finais de semana, até pessoas que vêm de outros municípios, vêm passear aqui, que tem parente, eles sempre chegam aqui para levar a mercadoria. E essa diversificação de alimentos contribui também para a alimentação da família aqui, mas também garante a venda o ano inteiro, né? Com certeza, com certeza. A alimentação da família, assim, eu não tenho nem de explicar a maravilha que é. Assim, é muito... Não tem o que eu vou falar. Não tem palavra para dizer assim, tu comer... Quanta coisa a gente come aqui, assim, que tu... Às vezes tu nem lembra, às vezes tu tropeça em algo, tu está falando, ah, faz dia que eu não como esse hoje, eu vou comer essa alface, essa abobrinha, esse sei lá o quê, né? De tanta coisa que tem. E a diversificação foi um meio, assim, que até hoje a gente se mantém. Então, a gente também não fica sem esse salário, porque a gente precisa desse dinheiro todo mês, porque a gente hoje não tem, não é aquela agricultura tão distante. Hoje a gente tem internet, a gente tem um monte, assim, de coisas, gasto que precisa ser pago todo mês e precisa todo dia. E graças a Deus, isso tem chegado, sempre aquele pouquinho, mas é todos os dias, é duas entregas que eu faço no mercado por semana, para os colégios, feira, vendo em casa, então sempre, assim, é muito gratificante fazer isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.